Sim, conseguimos. Demorou, mas estamos aqui. Quando falamos para as pessoas que íamos nos casar, todo mundo falava, meu Deus, mas depois de tantos anos juntos, para quê? Nós sabemos para quê e o porquê nós estamos aqui hoje. Difícil ainda acreditar, começou tão lá atrás e quem diria que essa história duraria tantos anos e tantas mudanças, tantas provações, que não foram poucas, né? Só nós sabemos. A gente sabe que o casamento não é um conto de fadas. E são momentos como esse que faz a gente se perguntar, por que escolhemos construir o futuro com outra pessoa? E eu fiz essa pergunta por muitas vezes e percebi que sou um cara sortudo. A pior batalha que tive que enfrentar na minha vida, você estava ali. Para cuidar de mim, me dando força quando estava fraco, me fazendo acreditar que quando não havia esperança, nós venceríamos juntos. Obrigado por me escolher para ser seu esposo. Te amo por toda a vida. Espero te fazer a mulher mais feliz do mundo. Você, com seus pequenos gestos, sem perceber, ganha ainda mais o meu coração. E eu tenho toda a certeza que valeu a pena ter lutado por nós. Eu só tenho a te agradecer por sempre estar ao meu lado, me apoiando, me acompanhando nessa longa parceria. E que hoje começamos, literalmente, um novo ciclo em nossa vida. Senhora Oliveto. E tenho toda a certeza que seremos cada dia mais felizes, mais unidos e mais ainda um pelo outro. Eu te amo. E aí Amém. 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 Amém.